Tango O tango é um tipo musical e uma dança a par. Tem forma musical binária e com passo de 2x4. A coreografia é complexa e as habilidades dos bailarinos são celebradas pelos aficionados. Segundo o discépulo, o tango é um pensamento triste que se pode dançar. Sua origem encontra-se na área de Rio de Prata, na América do Sul, nas cidades de Buenos Aires e Montevideo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL